São 7h56. Servente, balconista e motoboy são alguns profissionais com oportunidades de trabalho hoje na região. Veja as demais vagas na nossa agenda de empregos. Em Jacareia, vagas para auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, camareiro, eletricista e servente. O Pate fica na rua Alfredo Schuring 283 no centro. Em Lorena, as oportunidades são para balconista, farmacêutico, fiscal de caixa, gerente de loja e monitor de operações. O Pate fica na rua Aldo Hermine Zanin 22 no centro. Em São Sebastião, há vagas para auxiliar de contabilidade, farmacêutico, motoboy, padeiro e serralheiro. O Pate de São Sebastião fica na rua João Cupertino dos Santos 245 no centro. A Companhia Teatral Paulista Pias Fraus se apresenta em São José dos Campos neste fim de semana. O grupo traz na bagagem dois espetáculos, as aventuras de Bambolina e Sem Shakespeare. As peças serão encenadas dias 8 e 9 de outubro no Teatro Municipal, que fica na rua Rubião Júnior, número 84, no terceiro piso do Shopping Centro. Informações e horários no site que aparece no seu vídeo. Agora o esporte. O São José estreou com vitória nesta quinta-feira no Campeonato Metropolitano de Futsal, ao bater em casa o Santos por 3 a 2. Veja os gols. Logo aos seis minutos de partida, Marcelo abriu o placar para os donos da casa. 1 a 0. Mas não demorou muito e Diogo empatou para os adversários. Queque passou a bola para Pepita, que garantiu São José mais uma vez à frente do placar. No segundo tempo, o Santos reagiu e deixou tudo igual no ginásio do tênis clube. Querendo a vitória, os joseenses partiram para cima e Pepita decretou a vitória. Final São José 3, Santos 2. Bom, e a gente fica por aqui, mas você ainda participa com sugestões de matérias no nosso site tvbandivale.com.br. Tem também o Ligue Band 9711 1313 ou então via Torpedo. Mande sua mensagem começando com as letras BV para o número 72250. Bom, a partir de segunda-feira e durante 30 dias eu estarei em férias. Aqui em São José dos Campos você fica na companhia de Cláudio Nicolini. Um ótimo fim de semana para você de casa e também para você, Márcio. Tá bom, que inveja, hein, Natália? Boas séries para você, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Bom, vamos atualizar aqui rapidinho as informações das estradas. Ainda tem problemas na Dutra, na região de Guarulhos. São três pontos de congestionamento. A partir do quilômetro 209, sentido São Paulo, são cinco quilômetros. Do quilômetro 217 em diante, o motorista enfrenta quatro quilômetros. E sentido Rio, no 213, a três quilômetros de congestionamento. Todos esses trechos por causa do excesso de veículos. Mais notícias da região você confere no Bande Cidade, primeira edição, ao meio-dia e 55. O Acontece Regional volta na próxima segunda-feira, às sete e meia da manhã. Saiba aproveitar muito bem o seu fim de semana, hein? Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.